Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Porque eu falei, né, na última videoaula que eu ia estar postando mais ou menos de 3 a 4 aulas por semana, né, videoaulas por semana. Só que esses dias eu não gravei porque eu estava bem triste, assim, com alguns comentários que eu tenho lido aqui no canal, né, de certas pessoas e que me entristeceram tanto que, sabe quando vocês ficam, assim, tão triste que perde um pouco a motivação? Então, por isso que esses dias eu fiquei mais sem postar videoaulas, eu estava pensando também o que eu estaria fazendo. Para vocês terem uma noção, gente, até no meu português as pessoas andam vendo o que eu falo. Esses dias em um vídeo eu falei, esfiar. Aí teve uma pessoa que falou assim, viu, eu sou professora de português e estou assistindo os seus vídeos. E eu queria falar para você, deixar claro que não é esfiar, é desfiar. Gente, sério, eu desacreditei. Eu falei, uau, ali quando eu estou trabalhando, estou explicando, eu tenho que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo, no que eu estou fazendo ali, no que eu estou falando e ainda se eu realmente estou mostrando da maneira correta para todos vocês. E eu não sou letrada, não sou formada em línguas, né? Muitas das vezes, às vezes vai acontecer de eu acabar falando alguma palavra ou outra errada, né? Mas tudo bem, deixei passar. Aí depois li um outro comentário assim, que falaram que eu falo demais. Até aí. Tudo bem, eu falo demais mesmo, não tem problema, né? Eu vou fazer o quê? Esse é o meu jeito, quando eu estou explicando, eu gosto de explicar mesmo, para não ficar dúvida nenhuma, então realmente eu falo demais. Fazer o quê? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas também esses dias teve uma outra pessoa que falou que eu deveria ser mais objetiva, que eu fico detalhando muito. Aí eu pensei, o que será, né? Porque veja bem, o canal, o intuito do canal é ensinar as pessoas que não sabem a trabalhar. Quando eu estou trabalhando na produção, é tudo mais rápido para mim, né? Às vezes eu caço meios de fazer mais rápido e tal, e vou trabalhando. Agora, quando eu estou gravando uma videoaula, eu preciso ser o máximo detalhista possível para passar para vocês que estão assistindo, que estão buscando aprender, para passar realmente como deve-se fazer para ficar certinho, para ficar bonito. Então, tem que ser detalhista. Eu, pelo menos, acho isso. Aí eu fico pensando, não, será porque tem certas pessoas que fazem esse tipo de comentário, né? Há um tal ponto que há poucos dias atrás, uma pessoa falou assim, ah, essa videoaula poderia ficar melhor se ela tivesse sido... Nossa, eu tô meio nervosa. Por isso que eu tô gaguejando. Pessoal, quando eu fico nervosa, eu gaguejo, tá? Mas vamos lá, vou tentar me controlar aqui. Há um ponto que esses dias falaram assim, ah, a aula foi boa, mas deveria ter sido bem mais assim, deveria ter filmado melhor. Nossa, aí doeu, hein? Essa foi pra acabar mesmo. Por quê? Vocês sabem que quem filma pra mim é minha filha, Haruani, de 13 anos. Gente, se não fosse a Haruani, não teria canal. É ela que filma. Às vezes, ela fica um tempão segurando o celular. Nem eu consigo filmar como ela. Por quê? Não é fácil você ficar segurando um celular, procurar mexer o menos possível. Eu vejo que ela se esforça pra mostrar os detalhes. Às vezes, eu sei que o bracinho dela chega a ficar doendo. Às vezes, pra mim, postar uma aula pra vocês de 20 minutos, meia hora, gente, às vezes foi uma hora de gravação, demora. Aí, na hora da edição, eu vou deixando só as partes mais importantes. Mas eu sei que não é fácil pra ela. E eu sei que ela faz o melhor possível. E o melhor que ela consegue. Então, eu gostaria que tivesse um pouco mais, assim, de sensibilidade, sabe? das pessoas que assistem as nossas videoaulas e menos crítica. Procurem absorver o que tem de bom do canal. Perfeito! O canal nunca vai ser, né? Eu nunca vou ser, talvez, letrada e acabar, assim, conseguindo falar todas as palavras de uma maneira correta. Nunca, também, é o que eu sempre falo, eu não sou conhecedora de todas as coisas. Mas, nossa, tem certas críticas que nos deixam tristes, que me faz parar e pensar e falar assim, nossa, será que tá valendo a pena? Né? A minha motivação é compartilhar, é ensinar. E, às vezes, a gente lê essas coisas, dá uma tristeza. Porque, gente, não é fácil gravar as videoaulas. Tem dias que a minha produção fica atrasada. Por quê? Todo mundo precisa ficar em silêncio, não dá pra ter barulho. Eu evito o máximo possível da pistola estar funcionando na hora de videoaulas, né? É um tempo que eu tiro ali, uma, duas horas, que eu poderia estar produzindo, que eu poderia estar revestindo esse tempo a meu benefício. E eu estou abrindo mão pra quê? Pra abençoar outras pessoas, pra ajudar aqueles que querem começar a trabalhar com o MDF. E, realmente, isso tem feito, assim... Eu tenho ficado feliz por isso, sabe? Mas, ultimamente, eu ando lendo certos comentários que têm me entristecido demais. E esse da filmagem foi pra acabar. Porque, ó, pode falar de mim, eu não ligo. Fala que eu falo demais. Fala que eu falei errado. É... Eu sou detalhista. Pode falar o que for. Mas, nossa, quando falou da filmagem, aí, eu fiquei triste demais, demais. Porque eu falo assim, Nossa, eu sei o quanto a minha filha se esforça pra estar junto comigo mostrando, sabe? Então, eu peço, né, a vocês... Eu sei que não é a maioria. Eu venho aqui não reclamar com a maioria. Porque eu sei que grande parte de vocês tem gostado do conteúdo. Comentam. Eu sei que o conteúdo tem abençoado a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas conseguindo trabalhar com o MDF. Já tá conseguindo ter, assim, um lucro, né? Uma renda financeira com esse trabalho. Então, eu fico feliz por isso. Mas, eu precisava esclarecer o porquê que esses dias eu fiquei um pouco sumida em respeito a vocês inscritos que têm tanto carinho comigo, com a minha filha, né? E pras pessoas que, às vezes, fazem comentários mais maldosos ou tristes que pensem um pouquinho mais. Porque, veja bem, se a filmagem, ela fosse feita em um suporte pra mostrar, de repente, de cima ou não ficar tremendo ou não acontecer certas coisas, a qualidade da nossa videoaula não seria da mesma forma que é. Por quê? A maioria das pessoas falam que gostam das nossas videoaulas porque conseguem ver cada detalhe, os cantinhos, a minha filha mostra. E, gente, é tão dela essa desenvoltura de ir mostrando conforme eu vou fazendo. Nem sou eu que falo, olha, filha, tem que mostrar aqui, tem que mostrar lá. Não. É dela mesma essa percepção. Conforme eu tô fazendo, ela buscar mostrar mais de pertinho. Agora, se fosse pra mim pôr em um suporte, não seria desse jeito. Seria muito mais difícil, né? Pra vocês verem os detalhes e o acabamento, como deve se fazer. Então, por favor, que sejam mais gentis, que pensem um pouquinho mais. Porque, realmente, essa semana eu pensei, será que vale a pena continuar? Será que não é melhor eu parar e usar esse tempo pra uma outra coisa? Mas, o que eu penso muito é nas pessoas que são boas, nas que têm carinho, sabe? Comigo, com a minha família, com as minhas filhas. E por vocês eu não vou parar. Por vocês, sério, gente. Olha, por vocês. Porque eu sei que o que a gente tá fazendo tem conseguido abençoar muitas pessoas, que muitos estão aprendendo. Então, é somente por vocês que eu vou continuar e vou deixar essas coisas pra lá, né? Porque, realmente, não vale a pena a gente se deixar se abater. Então, eu venho... Tanto que eu não coloquei nenhum comentário aqui, não quis expor quem ficou fazendo esses tipos de comentário, né? Meu desejo não é isso, não é ridicularizar ninguém. Mas é só deixar aqui, né? A minha explicação, por que eu não filmei esses dias, por que eu não postei videoaulas e, realmente, eu estava triste, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, muito transparente. Quem me conhece, sabe, né? E eu não ia conseguir gravar estando tão triste. Então, fica aqui, tá? O meu desabafo e o esclarecimento. Mas pode deixar, né? Que a partir já dessa próxima semana eu vou voltar a gravar as videoaulas, vou voltar, sim, a postar essas videoaulas por vocês que têm um carinho tão grande. Então, pra vocês que têm esse carinho tão grande, meu, muito obrigada. Muito obrigada por estar sempre aí comentando. Muito obrigada, né? Pelas bênçãos, né? Pelas palavras de bênçãos que vocês falam sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Muito obrigada mesmo. É pra vocês, assim, o meu agradecimento e a minha prestação de contas por que esses dias eu não postei os vídeos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Mais um beijo grande pra todos vocês. fiquem todos com Deus. Desculpa aí do desabafo, mas eu precisava conversar com vocês pra deixar as coisas mais claras, né? E a partir daí iniciar novamente as videoaulas, tá bom? Então, beijo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!